Algumas edições mostramos aqui no jornal um vídeo gravado por um morador do residencial Itaê no momento em que o muro da casa cede após uma forte chuva que caiu no dia 24 de janeiro. Nossa equipe conversou com o proprietário que explicou a situação atual. O vídeo do muro caindo, gravado pelo próprio morador, viralizou na internet. Um baita susto, mas que felizmente ninguém se machucou. Eu sempre chego tarde do serviço, sete, oito, nove horas da noite, e sempre quando eu chegava eu via o barro na piscina e reclamava. Nesse dia eu vim mais cedo porque eu tinha um compromisso. E nesse compromisso, quando eu vim para cá, a visita ficou aqui na sala e eu fui tomar um banho, porque nós tínhamos que se trocar. O compromisso era umas seis, era umas quatro horas da tarde, mais ou menos isso aí. E aí a visita me gritou, vem ver isso aqui. Aí foi quando mostrou que a água estava jorrando por cima do muro, com barro dentro da minha piscina. Nessa hora, bem nesse dia, geralmente eu não fico com a minha filha, minha filha fica com a minha esposa. Mas nesse dia minha filha veio comigo. Eu estava passando o dia com ela, porque minha esposa tinha outros compromissos, eu trouxe ela para casa. Aí foi o desespero que vocês viram no vídeo aí, né? Segundo o Samuel, o problema com vazamento já persiste há cerca de um ano. Eu comprei essa casa pronta no construtor, comprei ela bonitinho, nunca tive problema. Já estou nela há três anos nela. Mas há um ano atrás, um ano, um ano e meio atrás, eu comecei a reclamar quando começou a construir essa casa aqui. que começou a ter infiltração de água, barro na minha piscina. Liguei para o condomínio, liguei para o pessoal, o pessoal veio dar atenção aqui. E as pessoas vieram, quando vieram aqui, falaram que trouxeram o pessoal que eu não entendo nada. Eu não sou construtor, não entendo. Trouxeram umas pessoas aqui, não sei quem aqui veio, fizeram um diagnóstico de tudo e falaram que o problema era no meu muro. Eu falei assim, mas essa infiltração de água, de barro na piscina, que é o problema do meu muro? Eu falei assim, é o seu muro. Eu falei assim, mas isso é um absurdo você falar um negócio desse. Porque, vamos lá, eu moro aqui há três anos, eu nunca reclamei com vocês. Depois que começou a reconstruir essa casa, eu comecei a reclamar. Então vocês vêm falar que agora o problema é meu? Só que se essa casa não tinha antes, não tinha problema. E como que o problema é meu? O empresário precisou contratar um especialista para averiguar a situação. Ele ainda não me deu o laudo ainda na minha mão. Hoje eu vou pegar esse laudo, hoje eu vou conversar com ele ainda e conversar com as pessoas que estão tomando conta sobre isso aí. Para passar para mim qual o próximo passo que eu tomar. Nós entramos em contato com a administração do condomínio, que nos encaminhou uma nota dizendo que a Prefeitura de Santana de Parnaíba, junto ao órgão de classe, estão tomando providências para solucionar o problema. Também procuramos a Prefeitura e o morador da Casa de Cima de Samuel, mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. Tchau.